Fala pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart e nesse vídeo nós vamos mostrar como trocar o guia de áudio desse carinha aqui, o seu Galaxy Watch então se você está aí com o Galaxy Watch em outro idioma, a gente vai ensinar a colocar no idioma correto para você ouvir o guia de áudio em português lembrando que se você quiser colocar o guia de áudio em outro idioma, o seu telefone tem que estar no mesmo idioma então você coloca o telefone no idioma, coloca o Galaxy Watch nesse idioma e aí coloca o guia de áudio no idioma do telefone então eles são vinculados, você coloca o guia de áudio seguindo o idioma do seu telefone mas depois de uma atualização ele sempre fica em inglês, na maioria dos casos ele vai ficar em inglês e aí a gente precisa fazer esse update aí, trocar, baixar o áudio correto do seu guia de áudio porque às vezes você está correndo aí e ouve inglês, não entende muito bem, é horrível então ouve outro idioma, não entende muito bem então a gente vai ensinar a trocar esse guia de áudio nesse vídeo mas sem mais delonga, roda a vinheta e vamos ao que interessa então pessoal, o processo é bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui, explicar até como que ele funciona a gente vai no menu inicial, vai em configurações, vai em geral, leitura de texto e aí a gente tem o mecanismo da Samsung aqui, e aí você pode selecionar o do Google ou você pode deixar aqui o idioma de fala, o meu está português, vocês estão vendo e aí eu posso selecionar outros idiomas aqui, eu tenho esses disponíveis aqui, eu posso selecionar outros você pode mudar até a velocidade de fala, você pode selecionar aqui, esse é o português Brasil e a velocidade que ele vai falar isso é um exemplo da síntese de voz portuguesa tá, ele dá um exemplozinho aqui eu não tenho, se você não tiver outro 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 português aqui você pode vir aqui e baixar, ele tem até as opções de baixar tá a gente vai para português aqui embaixo cadê, cadê você passou, né português Portugal, português voz 2, agora ele vai dar até uma cortadinha aqui porque ele também abre no celular se eu clicar em instalar, ele vai abrir no celular também tá, então eu não vou clicar em instalar não para não abrir, não cortar o vídeo mas a ideia é essa você clica aqui e baixa, tá seleciona a voz que você quer e aí fica só você configurar aqui deixar o idioma português Brasil e tá tudo certo beleza espero que tenham gostado a dica de hoje é essa não se esqueçam de curtir o vídeo se inscrever no canal tá, isso ajuda muito a gente e se ainda puder doar um pix tá aí na descrição do vídeo o pix do Curioso Smart para vocês ajudarem a continuar trazendo conteúdo muito conteúdo aí e é só deixar nos comentários o conteúdo que você quer que a gente vá atrás que a gente vá atrás e traz mastigadinho aqui para todo mundo então vamos embora até a próxima e até a próxima e aí e aí